Grandes nomes foram revelados através do Sesc Canção ao longo dos últimos 19 anos, nas 15 edições. Agora, mais uma vez, a gente traz uma edição para poder fazer-se fortalecer cada vez mais a música sergipana. O fortalecimento da cultura, trazer o desenvolvimento cultural, desenvolvimento musical. Sergipe é um grande celeiro de talentos e o Sesc Canção serve para isso, para poder trazer cada vez mais ao público aqueles que nós temos que ainda não estão revelados. O Sesc Canção traz grandes nomes da música para poder participar desse grande espetáculo com os músicos recém-lançados, os músicos revelados. E o Sesc Canção promove isso, promove o desenvolvimento, o surgimento dos novos talentos da música sergipana para o público, para o Estado de Sergipe.